O Universo é um vasto campo de estudos para astrônomos e cientistas, e à medida que novas descobertas são feitas, mais perguntas surgem sobre o funcionamento do espaço. Hoje, vamos explorar algumas curiosidades fascinantes sobre o Universo desconhecido. Antes de prosseguir, convido você a se inscrever neste canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Por que o espaço é escuro? Vamos começar falando sobre o espaço escuro. Grande parte do Universo é vazio, sem corpos celestes que emitam ou refletem luz. Alguns astros que transmitem luz podem não ser visíveis aos olhos humanos devido à distância ou ao enfraquecimento das ondas luminosas. Gritos podem ser ouvidos no espaço? No espaço, não há meio para propagar o som, então, ao contrário da Terra, não podemos ouvir nenhum som no Cosmos. Se alguém se perder no espaço e gritar em busca de ajuda, infelizmente, suas palavras não serão ouvidas. As galáxias são como vemos nas imagens? As imagens que vemos das galáxias não são exatamente como nossos olhos as perceberiam. Geralmente, são processadas para destacar detalhes e cores que não seriam visíveis aos humanos. Isso nos permite apreciar a beleza deslumbrante do Universo. Qual a temperatura do Universo? Quanto à temperatura do Universo, ela varia significativamente em diferentes regiões. Nas proximidades de estrelas, pode chegar a milhões de graus Celsius, enquanto em planetas distantes dessas estrelas, as temperaturas podem ser extremamente baixas, como no caso de Plutão, onde a média é de menos 235 graus Celsius. O que acontece se alguém soltar um pum no espaço? Se você estiver se perguntando o que acontece se soltarmos um pum no espaço, saiba que, devido à ausência de ar, os gases não se dispersam como na Terra. Astronautas utilizam trajes equipados com filtros que ajudam a dissipar esses gases de maneira mais controlada e direcionada para áreas menos utilizadas, para o conforto dos colegas. Será que estamos sozinhos? Uma questão intrigante é, estaremos sozinhos no Universo? O astrofísico Frank Drake propôs uma equação que sugere que a probabilidade de existir vida em outros lugares é extremamente alta, levando em conta diversos fatores como a formação de novas estrelas, a quantidade de estrelas com planetas e as condições necessárias para a vida. A Terra é plana? Por fim, é importante mencionar que a teoria de que a Terra é plana foi descartada. Com a tecnologia atual, podemos observar claramente que nosso planeta tem formato esférico, assim como outros corpos celestes, como a Lua. Espero que você tenha se fascinado com essas curiosidades sobre o Universo. Deixe sua opinião nos comentários, e se gostou do tema, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Curiosidades Curiosas e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!